Agora, a Força 3, ela também começou a se envolver mais com a segurança pública, quer sejam invasões em presídios, missões em presídios, e ter mesmo as ações de segurança pública dentro da faixa de fronteira, apoiando a Unidade de Operações Especiais. Antes a gente trabalhava mais, na minha época, mais a parte de capacitação e treinamento, e hoje ela já consegue operar. Então, isso aí só engrandeceu as nossas operações, as operações que a Força 3 está junto com as Unidades de Segurança Pública do Estado, são operações que a gente tem ali a convicção que vai ter sucesso, e a gente espera que isso aconteça, cada vez mais. A Força 3 está junto com as Unidades de Segurança Pública do Estado, Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do nosso Papo de Caveira. Tenho a honra e a satisfação de conversar hoje com o coronel da PM do Amazonas, o coronel Rossis, que é caveira, formado lá em São Paulo, e que operou durante muito tempo aí na nossa Amazônia. E queria primeiro agradecer, coronel, pela sua disponibilidade de falar com a gente e mais esse episódio, mais essa sessão aqui do nosso Papo de Caveira. Vitor, para mim é uma honra estar aqui representando o meu Estado, representando os caveiras da Polícia Militar, estar participando de mais um episódio aí que realmente nos abrilhanta e nos mostra que os caveiras, cada vez mais, estão tendo o seu espaço e nada mais justo do que ser, através de você, nosso primeiro caveira parlamentar de fato. É uma honra. Agradeço. Fico muito feliz. O Amazonas é um Estado pelo qual tenho um grande carinho. operei muito lá, contava nas Forças Especiais do Exército Brasileiro e tenho certeza que essa edição aqui do nosso Papo de Caveira vai ser uma edição muito bacana, porque o coronel Rossi tem uma série de histórias para nos contar e eu queria pedir para que começasse a falar um pouquinho sobre a sua formação, como é que foi o ingresso na Polícia Militar e onde é que você foi formado, como é que foi esse primeiro espaço na PM? Foi em 1991, tinha ali 17, 18 anos, na adolescência, eu prestei o vestibular. Assim, foi um acaso. O colégio que eu estudava ficava na frente do Comando Geral da Polícia Militar. Não tenho histórico nenhum na minha família de militar. E eu vi um folderzinho no chão ali, concurso para oficial da PM. Eu olhei aquilo, achei interessante. Vamos fazer. Tinha interesse em ser engenheiro. Na verdade, já tinha matriculado, já iria começar o preparatório ali para o vestibular de engenharia civil. Mas vamos aventurar isso aí. Fizemos o concurso para a PM e tivemos o êxito de ser o primeiro colocado. Tinha opção de escolha, porque na época a PM do Amazonas não tinha academia de formação de oficial. E nós prestávamos o vestibular e íamos sendo designados para os estados em que já tinha academia consolidada. E eu escolhi ir para o estado de Minas Gerais, que era uma academia tradicional, uma das melhores academias militares de polícia do Brasil. E lá passamos quatro longos anos de uma formação exemplar, de uma formação que realmente forjou ali o nosso caráter e praticamente nos orientou para que logo em seguida viesse o meu maior desafio, que era ingressar na área de operações especiais, a que eu muito admirava naquela época. Muito bom, muito bom. Mas antes de fazer o curso de operações especiais, você fez o curso de guerra na selva no Exército, não é? Foi isso? Não, o curso de guerra na selva eu fiz um ano depois. Em 1998 eu fiz, eu me voluntariei para ir para o curso de operações especiais. Eu era segundo tenente, né? Eu era segundo tenente, novio ainda, com 24 anos. Tive muita resistência na época da companhia de operações especiais. Não tive apoio nenhum. Muito pelo contrário, não lhe queremos aqui. Só vem aqui com a caveira no peito. É o mínimo que se espera, né? E esse foi o incentivo que fez com que realmente a gente mordesse a faca ali e fosse para esse desafio. O curso de operações especiais na PM de São Paulo é um curso tradicional. Ele vem desde 1972, na época que a Força Pública Paulista se integrou ali para que montasse uma unidade de contra-guerrilha para ir em busca ali para capturar o Lamarca, que tinha acabado de executar o aspirante Alberto Mendes Júnior. E de lá para cá, a unidade de operações especiais paulista, ela tem uma tradição ali, realmente, que serve de modelo de exemplo para todas as unidades de operações do Brasil. E como é que foi o curso de operações especiais? As fases, a duração, quantos começaram, quantos terminaram? O curso de operações especiais lá de São Paulo, ele segue um pouco a linha do curso de Guerra na Selva. Pelo fato da PM de São Paulo, ela ter duas vertentes para os grupos de intervenção. Ela tem a Companhia de Operações Especiais, que atua em área de selva e hoje em ambiente de favela. E ela tem o Grupamento de Ações Táticas Especiais, que atua somente em resgate de reféns. Então, o curso de operações especiais, ele segue aquela linha de três fases de curso. A primeira fase de operação, a fase de iniciação, que é Vida na Selva, Iniciação do Aluno, a fase técnica e, por último, a fase de operações, que é quando a gente coloca em prática tudo aquilo que foi treinado no início do curso. Nós iniciamos o curso, salvo engano, com 60 alunos. Eu me recordo muito bem que já temos aí 22 anos de caveira e nós formamos com 13 alunos formados no curso. Foi realmente um curso muito desgastante porque o frio impera ali naquela área e eu costumo dizer onde quer que eu vá. para quem teve a oportunidade de fazer os dois cursos principais de operações em área de selva, que é o COESP, Comandos e Operações Especiais de São Paulo e curso de guerra na selva no CIGS, a selva de São Paulo é bem pior do que a selva amazônica. Isso aí a gente pode dizer porque a gente teve a oportunidade de conhecer as duas. Ela é bem mais inóspita. Um dos aspectos é o frio. Selva amazônica a gente não tem o frio. Em São Paulo o frio ali ele bate com força. Qual que é a região lá de São Paulo? É a região do Jureia. É a Serra do Mar que pega até ali a divisa com o Paraná. Então é uma área muito extensa, muito abrangente e que a gente tem na selva amazônica socavão de 20, 30, 50 metros no máximo. Em São Paulo a gente tem socavões ali que você passa um dia todo 24 horas subindo e 24 horas descendo ali o socavão e aquilo não acaba. Aquilo é infinito. Então é algo muito específico que só tem naquela região. E por incrível que pareça, na região lá da Serra do Mar tem locais ali que chovem 24 horas por dia. Isso torna ali o ambiente e o curso cada vez mais valoroso. No curso de comandos e no curso de forças especiais do Exército a gente passa um tempo também na Serra do Mar em operações e realmente é um ambiente muito inóspito por causa desses socavões. Para quem não conhece socavão são depressões que tem. Na selva amazônica você olha o tapete das árvores e não sabe que lá embaixo o terreno sobe e desce. E muitas vezes você acha que é um quilômetro só, mas só que com as subidas e descidas você demora muito tempo para cruzar. E no caso da Serra do Mar os socavões não são subidas e descidas de um igarapé. Não é isso. É um vale. São montanhas. Muitas vezes você vai ter que utilizar até cordas para fazer rapé ou para subir ou para descer. Eu lembro no curso de no curso de forças especiais. Não, no curso de comandos a gente fazia algumas marchas que o instrutor soltava a gente em Petrópolis para resgatar a gente dois, três dias depois em Teresópolis. Fazia a travessia Petrópolis em Teresópolis. E sozinho te dava munição real, munição de festim, carta, bússola. Na época tinha o GPS, mas aqueles GPS bem rudimentares ainda. Mas lacrado se você abrisse tinha que demonstrar que teria havido realmente uma situação de emergência. Meu irmão, eu te solto aqui e te pego daqui a três dias do lado de lá. E as vezes vocês não chegarem. Então, eu imagino que o curso lá de operações especiais de São Paulo dá para ver também pela quantidade de alunos que terminaram, 13, 60. Você vê que é um curso muito duro. E como é que foi então depois de voltar para o Amazonas, depois do curso de operações especiais e aí sim ser recebido lá pela companhia independente de operações especiais e começar a interagir e começar a operar com as operações especiais do Amazonas? Para a gente ser aceito na companhia somente com curso. Então, a partir do momento que você se forma, a companhia lhe recebe como um irmão, como alguém que vai contribuir. Mas o choque é muito grande porque a gente tem essa diferença nas forças policiais porque a gente é designado para fazer cursos de operações especiais em outros estados, geralmente estados em que tem uma polícia muito mais encorpada, uma polícia muito mais preparada, uma polícia com muito mais equipamentos e armamento e a gente volta para a nossa realidade e recebe aquele choque e como nós voltamos para a companhia a gente viu realmente que a companhia de operações especiais no Amazonas na época ainda era muito precária de armamento equipamento e o que a gente fala até hoje a unidade trabalha através da rusticidade e da coragem daqueles caveiros que lá estão porque investimento e armamento correto, decente é o mínimo é o mínimo é o que sobra para a tropa da tropa que vai para a companhia de operações especiais e a gente percebe que acaba sendo que aquela supremacia de força aquela questão de que a tropa de operações especiais tem que ter o melhor equipamento o melhor treinamento isso aí acaba ficando para trás porque a gente tem que operar com o que tem a gente começa aí com os irmãos ricos que eu exerço tem uma operação vai lá pede um fuzil pede um AVN pede algum equipamento às vezes pede até mochila do exército para poder operar ou para poder treinar capacitar o nosso pessoal porque realmente a gente percebe que na área da segurança pública o investimento na segurança pública de um modo geral é muito precário nas operações especiais é menor ainda porque a gente sabe que as operações especiais elas quase não são utilizadas mas quando são necessita de um atendimento cirúrgico ali e muitas das vezes o fator sorte e o fator rusticidade dos policiais fala mais forte naquele momento até baseado nessa experiência na experiência que eu tive também nas operações especiais do exército e conversando com os operadores especiais das polícias foi que a gente decidiu quando eu vim aqui para a Câmara dos Deputados criar a Frente Parlamentar em apoio às operações especiais para poder propagar o conhecimento a doutrina a interação inclusive as necessidades também eu tenho estimulado que parlamentares indiquem emendas recursos financeiros para que os batalhões as unidades de operações especiais das polícias e do exército da marinha e da força aérea consigam adquirir equipamentos isso é importante de ter esse feedback dessa desproporção e às vezes até da falta de compreensão de muitos níveis de comando da importância das unidades de operações especiais e conta aí Ross alguma lógico eu sei que você não pode falar das principais operações porque sempre tem um grau de sigilo envolvido mas alguma que você tenha marcado e que até dentro do limite daquilo que você possa falar que seja interessante para quem está nos assistindo conhecer um pouco mais das operações especiais são muitas ocorrências muitas aventuras e fatos realmente notáveis que a gente junto com a tropa a gente passa mas tem um caso que realmente me chamou bastante atenção logo após terminar o curso de guerra na selva eu fui designado para comandar a companhia independente de polícia em Tabatinga na fronteira ali na tríplice fronteira onde é comercializada ali a droga que abastece praticamente o mundo todo e uma das operações em que nós fomos capturar um elemento que até então residia ali em Tabatinga como cidadão comum e através de um caveira nosso que tinha ido para Tabatinga descobrisse que era um elemento de alta periculosidade fugitivo da penitenciária de Manaus nós conseguimos montar um cerco ali nele prendemos o elemento deixamos ele preso ali eu era tinha acabado de assumir também como a função de diretor do presídio eu era comandante da companhia diretor do presídio e premiado também com a função de delegado da polícia civil ou seja a gente era o tudão ali naquele momento isso aí que era? isso foi em 2001 isso foi em 2001 então a gente era o petudo como a gente fala tivemos um fato lamentável que dentro do presídio a gente não conseguiu descobrir mas entrou uma serra para aquele elemento e ele conseguiu serrar a grade e fugir numa madrugada e aquilo ali mexeu com a gente a gente sabe que o caveira não admite esse tipo de derrota e a gente a partir daquele momento envolveu todo o sistema de defesa que estava ali no município o exército a polícia federal a marinha para que a gente conseguisse recuperar ali aquele elemento evadido e conseguimos através de informantes através do exército que nos ajudou muito através da polícia federal através da polícia nacional da colômbia informações durante um mês para ir atrás desse elemento e tivemos a informação que ele estava ali na divisa numa cidade próxima ao Peru na verdade ele estava ali na divisa entre Brasil e Peru então a gente teria que ter muito cuidado porque nós não podíamos invadir de forma alguma a soberania do outro país então tivemos que chegar com muito cuidado num local de difícil acesso em que a gente teve que usar as técnicas ali aprendidas no COES aprendidas no curso de guerra na selva quer seja de travessia de curso d'água quer seja técnica de remo utilizando a disciplina de luzes e ruídos para chegar naquela localidade durante a madrugada sem causar nenhum tipo de alerta porque a gente poderia em algum momento ultrapassar o limite do outro país como nós falamos conseguimos fazer o cerco e conseguimos pegar o elemento sem precisar usar de força letal que era isso que a gente queria muitas pessoas confundem as unidades de intervenção as unidades de operações especiais como unidades de chacina unidades que estão ali para realmente eliminar o inimigo não é isso a gente está aqui para solucionar uma crise que a tropa comum não conseguiu é claro se tiver algum tipo de resistência a gente vai usar a força necessária para conter aquilo ali mas as unidades estão ali para sanar aquela pane estancar aquele sangramento e essa ocorrência eu me orgulho muito de ter participado porque foi quase um mês de atividade árdua para conseguir capturar esse elemento e honrar a nossa caveira não deixar ela ser jogada ali por um fato lamentável desse é verdade essa aí foi uma operação boa tenho certeza e tudo na fronteira se torna muito mais complicado mais difícil Tabatinga distante de Manaus eu tive oportunidade em 2001 também foi 2001 eu estava servindo na Brigada paraquedista nós fomos a minha companhia foi eu era tenente comandante de pelotão de fronteira paraquedista minha companhia foi atuar em Tabatinga e o meu pelotão foi saltar em Epitácio Holand e na fronteira e quem era o comandante da companhia lá era o coronel Cama FE que na época era capitão ele que fez a zona de lançamento e o meu pelotão chegou saltando lá foi uma operação bacana na região de fronteira e realmente tudo é mais complicado para quem não está nos assistindo e não sabe as operações especiais do exército brasileiro tem unidades a maioria das unidades são concentradas em Goiânia porque Goiânia é o comando de operações especiais o batalhão de forças especiais onde eu servia a maior parte do tempo o batalhão de ações e comandos são lá em Goiânia tem a unidade de Niterói que é o centro de instrução de operações especiais onde são os cursos de comandos de forças especiais na minha época ainda não era lá em Niterói era no forte com a Boatá e tem lá em Manaus lá na terra do coronel Ross uma companhia de forças especiais que é a terceira companhia de forças especiais ou a gente costuma chamá-la de força 3 porque a força 1 era a companhia de forças especiais lá do batalhão de forças especiais do Rio de Janeiro a força 2 era a companhia de instrução era a que dava os cursos de comandos e forças especiais quando eu fiz ainda era na força 2 era o núcleo do seu peste mas era a força 2 e a força 3 então a terceira companhia de forças especiais é criada lá em Manaus depois quando foi criado o batalhão de forças especiais mudou um pouco a lógica mas aí por tradição manteve-se força 3 eu queria saber como é que foi essa interação a sua interação ao longo da sua carreira nas operações especiais da PM do Amazonas com a força 3 que é a nossa terceira companhia de forças especiais localizada em Manaus e que apoia todo o comando militar da Amazônia e agora também o comando militar do norte porque dividiu Amazônia e Norte mas toda a região amazônica é operada pela força 3 como é que era essa interação? sempre foi muito boa os caveiras se interagem naturalmente isso é muito comum mas eu lembro logo quando eu assumi o comando da companhia de operações especiais o comandante da força 3 era o na época Major Cleverson que é uma pessoa notável um grande parceiro e junto com a companhia de operações especiais a gente começou a desencadear algumas manobras ali de treinamento capacitação e a gente começou essa interação de fato sempre houve essa troca de conhecimento até mesmo porque agora a força 3 ela também começou a se envolver mais com a segurança pública quer seja invasões em presídios missões em presídios até mesmo as ações de segurança pública dentro ali da faixa de fronteira apoiando a unidade de operações especiais antes a gente trabalhava mais na minha época mais a parte de capacitação e treinamento e hoje ela já consegue operar então isso aí só engrandeceu nossas operações as operações que a força 3 está junto com as unidades de segurança pública do estado são operações que a gente tem ali a convicção que vai ter sucesso e a gente espera que isso aconteça cada vez mais não há como se distanciar o nosso inimigo é só um e o exército ele tem sido um grande parceiro da segurança pública no Amazonas isso a gente espera que continue se perpetue e a gente consiga andar cada vez mais lado a lado é isso aí o Amazonas é um estado que tem as peculiaridades na segurança pública primeiro que é um estado enorme segundo que é muito ligado as vias que ligam as cidades são os rios não são as estradas então isso é uma característica da Amazônia em geral mas o Amazonas em particular é bem isso é bem característico as fronteiras também com os outros países com países que tem várias complicações não só políticas e de fronteiriça mas também com relação ao narcotráfico então eu imagino que o desafio da polícia militar do estado do Amazonas qual que é o efetivo da polícia hoje de fato a polícia militar ela está mais ou menos com o efetivo de 8.500 anos isso aí é não é nada para aquele para o território você vê a polícia militar do meu estado de Goiás que é infinitamente não sei quantos porcento mas é bem menor do que o estado do Amazonas tem em torno de 12.000 homens e é um estado que não é tão tão grande como eu falei também como não tem tanto giz são interligados por rodovia então é um acesso muito mais fácil então o desafio da companhia de operações especiais que já foi batalhando e depois voltou para a companhia é isso? exato até início do ano passado ela já tinha se tornado batalhão até hoje uma situação inexplicável com a assunção do novo governo no ano passado eles voltaram a condição de companhia aquela história os caveiras sempre serão perseguidos principalmente na segurança pública mas como você estava muito bem falando nós vivemos uma situação atípica porque nós fazemos fronteira com os dois principais produtores de cocaína do mundo que é o Peru e a Colômbia muita gente se engana achando que a Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo não é o maior produtor de cocaína é o Peru a Colômbia somente comercializa e ali nós temos entrando por Tabatinga e terminando em Manaus uma das maiores rotas de tráfico do mundo na verdade a segunda maior rota de tráfico de drogas do mundo a primeira a gente sabe que migra para a região norte para a América do Norte abastece Estados Unidos Canadá e principalmente México e a segunda que entra por Tabatinga vai para Manaus e lá para o Nordeste que abastece a Europa a Ásia a África o Ciania todo através dessa rota que a gente chama de rota solimões então é um caminho que em todo o seu trajeto ela deixa ali um rastro de violência de criminalidade um rastro de corrupção e que envolve todo o sistema de defesa daqueles municípios que ela percorre como a gente vê ali policiais envolvidos diversas autoridades políticas envolvidas e eu até diria que hoje o narcotráfico está totalmente presente nos órgãos públicos do meu estado então isso aí parece filme parece teoria da conspiração mas não isso é a realidade nós temos fatos nós temos comprovações jurídicas nós temos decisões e que a gente percebe ali diversas autoridades que estão elencadas ali no sistema de defesa social totalmente atreladas ao narcotráfico então hoje a gente até corre o risco de ser leviano mas é a realidade de perceber que hoje acredito que o estado do Amazonas ele não consegue viver sem a renda do narcotráfico vocês terem uma ideia o quanto o narcotráfico ele está presente no sistema financeiro do nosso estado nós temos municípios no Amazonas que tem a sua renda ali 80% gerada do narcotráfico então vocês imaginam quantas pessoas o problema que é resolver isso quantas pessoas estão envolvidas e como resolver aquilo ali então muitas das vezes a gente tem ali uma cortina de fumaça uma outra operação ali agora mesmo a polícia civil através do DENARC e através do DRCO que são duas unidades ele conta firme também a gente cita como unidades de operações da polícia civil fizeram ali a maior apreensão de drogas da história junto com a companhia de operações especiais então a gente percebe ali que muitas das vezes eles agem por conta própria e sem qualquer tipo de benefício incentivo a gente vive um sistema de segurança pública no meu estado é que o sistema de segurança aquela gestão que ali está não sabe fazer um TAC um TAC para poder esses recursos aprendidos dessas operações utilizar em benefício daquelas unidades ou daquelas delegacias com o intuito de comprar equipamento e armamento coisa que já é comum aqui em Brasília São Paulo Rio na maioria dos estados então a gente percebe que lá no Amazonas a gente está numa contramão de direção o sistema de segurança pública ainda está na fase da carroça e o que não permite com que a gente evolua e como eu digo hoje nós vamos com o embate com o apoio do exército Bom, Ross nós ficamos sabendo aqui em Brasília também do falecimento de dois caveiras lá no Amazonas há umas poucas semanas atrás é lógico que além de solidarizar com a família e com as operações especiais como um todo queria dizer da tristeza que nós soubemos aqui quando soubemos desse fato muito lamentável foi muito lamentável mas ainda para mim porque um dos caveiras foi meu aluno eu o formei era meu amigo pessoal meu irmão e eu fui a pessoa que fui dar notícia para a mãe e para a família na madrugada que isso aconteceu então é algo que para quem vê parece comum né mas para a gente que sente a falta do irmão a falta do camarada a gente não está preparada então foi algo lamentável isso aí as operações especiais no Brasil todo souberam desse fato se solidarizaram e só cabe a gente aí chorar aí pelo luto dos nossos irmãos que se foram mas que a memória deles ali sempre vai ser lembrada e eles foram enterrados sepultados aí com as honras de heróis que eles merecem isso que é importante para a gente vão ficar sempre na nossa memória quero então bom depois desses relatos todos que foram feitos aqui agradecer de verdade a sua presença acho que foi um papo de caveira excepcional dizer que a gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui vamos fazer essas conversas com profissionais do exército da polícia da marinha da força aérea nossa intenção é congregar o máximo possível e apresentar essas nuances esses detalhes do trabalho dos operadores especiais com vitórias com derrotas com momentos felizes com momentos tristes mas que são profissionais que estão escrevendo a história do Brasil a história das operações especiais com seu suor seu sangue sua determinação e sua vontade então parabéns e muito obrigado por ter estado conosco nesse programa eu que agradeço a oportunidade as operações especiais de modo geral elas é uma só ela nunca teve tão próxima como está hoje eu lembro na minha época na década de 90 a gente ainda tinha uma distância muito longa e através de alguns ícones das operações especiais tanto das polícias militares quanto do exército brasileiro eu gosto muito de citar como já falei o coronavisacro a Cleverson Correia Neto hoje você como já citei que é o primeiro caveiro eleito nosso a gente espera que a gente tenha muito mais mas não há como a gente estar distante a gente tem que estar próximo ali porque a gente percebe com a proximidade dos caveiros das forças armadas a nossa tendência vai ser sempre a crescer então espero ter dado minha contribuição foi um bate-papo realmente sincero honesto real que é justamente o que as operações especiais prescrevem aí te agradeço muito irmão e estou à disposição lá no norte de você como da caveirada de modo geral estamos juntos aí força comando de caveira e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri